Capítulo 2 As Ilhas Partidas No dia seguinte, nas praias de um misterioso arquipélago Maiv e seus vigias inspecionam ruínas muito antigas, mas estranhamente familiares Faz pensar isso As ruínas ao nosso redor, Naisha Eu as reconheço Esta foi outrora a grande cidade de Suramar Construída antes de nossa civilização ser lançada ao fundo do mar há 10 mil anos Mas como, você está sugerindo que de alguma forma estas ilhas foram erguidas do fundo do mar? Talvez Embora restem neste mundo poucos poderes capazes de formar ilhas das profundezas do cinto De qualquer forma, este é um mistério que precisaremos solucionar mais tarde No momento, vamos nos afastar do mar e fixar acampamento Assim que tivermos uma base, vamos ao encalço de Illidan Aqui, irmãs Vamos estabelecer uma base para que possamos continuar a procura de Illidan Tudo é há 10 mil anos Por isso é, até o Halseixas nasceu há 10 mil anos também Não gosto de Halseixas, mas é o que ele falava Então ele deve ser um elfo também Deveria, né? Agora tem esse negócio novo aqui, o Acidente das Maravilhas Você pode comprar item aqui É o que a gente já usava no multiplayer lá que vocês já viram jogando Então não é nem uma surpresa Talvez para a galera que vocês já viram no vídeo cortado depois Temos que nos apressar Temos que nos apressar A caçada aguarda A Maíva é paulistã Terminarei a caçada Temos que nos apressar A hora é agora Pela justiça Pelos vigílios Mostra o caminho Do fim se aproxima Eu preciso de poços lunares Ouro insuficiente Não tem suficiente gold Terminarei a caçada Então não tem não Negócio de Ações por minutos Não tem Não tem Fp segundo plano V5 Eu não posso mais esperar Ouvi mago É bom entrar no discórdia Você fica ligado no que está acontecendo no canal Quando eu não estou fazendo vídeo E no Instagram também Agora eu quase nunca posso Mata essa criatura Pesquisa terminada Pela justiça Eu não posso mais esperar A justiça será feia Terminarei a caçada Eu quero fazer aqui Umas fontarias As caçadoras Para ajudar Para dividir esse dano Pelo vigílios Um de força Sua construção está terminada Eu não posso mais esperar Isso Já dá negação Terminarei a caçada Sua vez Illidan está por aí Em algum momento Os culpados Sofrerão Estou pronto Pela justiça Infelizmente não se pode nem ser um Murloc Mais nessas terras Pesquisa terminada Só posso usar Díades até então Eu não posso mais esperar Deusa Ilumine meu caminho Eu não posso mais esperar No fim No fim Se aproxima A única função dela é essa A hora é agora Infelizmente quando o crush se vai A pessoa faz de tudo Para recuperar É um gado reverso Eu chamaria Famoso gado reverso Deusa Ilumine meu caminho Deusa Ilumine meu caminho Ilumine meu caminho Deusa Ilumine meu caminho Caiu nada de novo Eu não posso mais esperar Os culpados Sofrerão Ontem ganhou a campanha dos anões Não No fim Se aproxima O caso chegou E não deu Tempo de Terminarei a caçada Não é que não deu tempo De continuar A hora é agora E ainda falta Destruir uma facção de Norsk E agora o Arkham Não conseguiria aparecer E as facções do caos Que infelizmente vierem Encher o saco Um Eremita Olá Dractu Um Orque Consigo sentir o fedor De demônios Que exala dele Fique tranquila Senhora Este velho andarilho Não tem nenhuma desavença Com você e sua família Sou Dractu Outrora Um poderoso bruxo Você é aquele cientista Do Phineas e Ferb Venceram no nome Dractu Não Agora eu sou O único Que restou O que você está fazendo Aqui Perdão senhora Mas sou assombrado Por fantasmas Inquietos Eles me perseguem Dia e noite Há quase 20 anos Se você O silenciar Eu posso contar A minha história Vou considerar Eu não posso mais esperar Vou ter que derrotar os fantasmas Caraca Que muito louco O modelo que ficou Esse aqui O Gigante do Mar Sidehunter deve estar Lindão Do Dota O modelo dele é esse aqui Da hora Gostei Os culpados Sofrerão Estarei o Goblin Terminarei a caçada Para derrotar os fantasmas A gente tem que pegar o barco E ir para o outro lado Ok Inclusive não tem o barco aqui Mas vou pegar outro aqui Nosso bosque Saiu Rágas Cuidado irmãs Não sabemos o que essas criaturas Prepararam para nós Lute árvore Lute que estamos chegando Parou 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 a zoeira Atualização Terminada Nossas regras Alcançaram o inimigo Eu não posso mais esperar Sua construção Está terminada Ouro Insuficiente Terminarei a caçada No fim Se aproxima Bom 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 Se alcança Não Você me lembra aquele famoso caso do Age of Empires que você consegue colocar 20 elefantes dentro de um barco mas não consegue colocar 21 soldados de tamanho pequeno Eu não posso mais esperar O fim Ali Devem ser os fantasmas de que o velho orc falou Bonito O arco esqueleto Está revivendo sua última batalha São tão brutais e sanguinários como eram em vida Como posso servir a deusa Temos que nos apressar O lar brilho de alguns Só que eu vou parar Estou tudo certo Nossos guerreiros alcançaram o inimigo Encontraremos a justiça Goddess Eu consegui esse negócio aqui Achei que eu não tinha Mas já tinha Eu sou realmente Um espésimo A ser estudado Vamos roxar para uma parada aqui Senão não vai acabar nunca Pronto A hora é agora Eu não posso mais esperar Os culpados sofrerão Sua construção está terminada A hora é agora Os caras conseguem nadar Eu vou acessar Eu vou acessar Eu vou bater Tem uma base da naga aqui Tem uma base da naga aqui Oxe, não deve ser assim para cá Caralho Aqui A base da naga aí Caralho A base da naga aí Caralho A base da naga aí Vixe, vixe, vixe Vixe quieto Não fiz nada Ih, caralho Pesquisa terminada Precisamos de mais barcos O do fim se aproxima Toma aí seu negócio querido A caçada aguarda Volta a historinha aí Verdade né O arco não queria se vingar Porque eu zoei o Shadow of War Os mortos não o perturbarão mais Velho Orc Obrigado Forasteira Agora ouça a minha história Cerca de vinte anos atrás O grande bruxo Gul'dan Fez emergir estas ilhas Vindas de águas profundas Seu objetivo era Desenterrar o antigo cofre Que continha os restos mortais Do Titã Sombrio Sargeras Você se refere ao criador da legião O próprio Após a derrota de Sargeras Muito tempo atrás Seus restos mortais foram depositados Em uma tumba nas profundezas do mar Gul'dan acreditava que conquistaria O poder do Titã Sombrio Ao abrir a tumba Por causa de seu orgulho Ele e o resto do nosso clã Foram dilacerados por demônios enlouquecidos Desde então Percorro estas ilhas Assombrado pelos fantasmas De meus companheiros assassinados Sua história é ao mesmo tempo Intrigante e horrenda, Draktu É uma pena que seus fantasmas Tenham sido silenciados Você merece castigo muito pior Do que a companhia deles Pelas coisas que libertou neste lugar Os culpados sofrerão Feche dos magos Seis de inteligência Que bom que eu não sou um mago Vou destruir essa base das nagas Foda-se aqui Dá pra gente pegar mais fragatas? Como assim? Será que dá pra peitar a base? Eu acho que dá Na dúvida A gente dá aquele save antes Mod de arrumar a invasão do caos Eu não estou usando né Matheus? Porque não tem espaço Não tem nenhum que eu trocaria Para colocar esse mod Infelizmente não tem espaço Mas não é só a veste da escola Não devolver nada não Pesquisa terminada Pesquisa terminada Pesquisa terminada Nossos guerreiros alcançaram o número Mais nagas Matem as irmãs Elfos noturnos Matem todos Não O barquinho vai morrer porque ele está preso Não Toma A caçada aguarda A caçada aguarda Bora ai meu gente A gente precisa de outro autor da guerra Se for pra construir rápido Vem pra cá agora A caçada aguarda A caçada. A caçada aguarda A caçada vai ser A caçada aguarda Pesquisa terminada Sim, eu estou cantando a música, como você descobriu? Olá, tudo bem? Chegamos! É tão bonitinho, olha aqui ó, facção pronta maluco, facção pronta, estou fodido com isso Não, não é, bicha! Não! A Nenganistka gostava dela, não é? Illidan está por aí em algum lugar Estou esperando você Testa aí e me diga, meu consagrado Os modos não estão atualizados para beta, é esse que é o problema Parece que eu não coloquei também Nossos guerreiros alcançaram o inimigo Vamos logo Vamos logo Estão prontas E aí carai, e aí carai Estou de guarda, seu senhor E aí carai, está me tirando E aí carai A justiça será feita Pesquisa terminada A caçada aguarda Estão mortos Estou esperando você Estamos perdendo tempo 11 mil de ouro aqui Não precisa de mais ouro não Aí Basas Nagas destruída Grandes árvores ficavam aqui Alamos Gêmeos Chamados de Ramos de Achara Quem os contemplava conhecia A verdadeira paz A satisfação verdadeira Agora eles se foram Junto com as esperanças e sonhos de uma geração Que triste meu Que isso gigante Que isso cara, nunca vi esse bicho É Cthulhu Vamos matar o Clayton aqui Toma essa Clayton Estou pronta Matem o Clayton Estou pronta Não, não, não Não, não Esteja morto Clayton O Clayton está aguardando nada No fim se aproxima Estou pronta Eu não posso mais esperar Os culpados Sofrerão Não lança porque não quer Porque dá Porque dá Eu não posso mais esperar E agora tem dois Bicho bate doida A hora é agora Estamos perdendo tempo Bicho bate doidaço Os culpados Sofrerão Tem um barco Tem um barco pra carai Todos vocês aqui Preciso de reforços da superfície Reforços da superfície Jurei buscar vengança Clayton não era bom de ganhar Não, esse é o Kratos Solta rapariga Deus Não diga mais nada Pois bem As vezes o cara não consegue deixar se baixar da DLC Nem quando lança da DLC Imagina uma beta Mas eu acho que deve funcionar os mods Que eles só falam pra Tomar cuidado de começar uma campanha nova A campanha antiga não vai funcionar obviamente Kratos 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 abrindo o baú Kratos abrindo o baú Queria jogar Shadow of War Jamais que eu queria jogar Shadow of War Queria jogar God of War Eu não joguei nem o 3 Joguei o 1 e o 2 pra caramba 3 não porque eu nunca tive PS3 Depois eu só comprei Xbox Mas tenho uma vontade de jogar Pesquisa terminada Cadê meus barquitos Illidan está por ai em algum lugar Temos que nos apressar Então galera, vamos matar aqui É... É daqui não da pra ir onde eu preciso ir Mas vamos desembarcar aqui pra dar aquela limpa Vamos fazer espaços no meio do mar aqui Vamos fazer espaços no meio do mar aqui This is so sad Alexa Aqui é um replay despacito Um barco que dá dano da cor né velho 70 de dano Isso, pergaminho inferior de recuperação O fim se aproxima Os culpados sofrerão Outra mina aqui Opa, calma lá Que isso Que isso Que isso Quem está falando comigo mano Que isso Que isso Depois dessa missão vou cortar meus pulsos De tanta depressão da Maive Né mano Hashtag tenho depressa Maive Chegamos galera Chegamos galera Relato fazendo reforço ai Reforços da superfície Quer dizer Reforços da água Não é da superfície Illidan está por ai em algum lugar A hora É agora Mostra o caminho Estou esperando você A justiça será feita A justiça será feita Parece legal essa das nágras Podemos pegar a base no mar Assim não é no mar né Tem uma terra embaixo aqui Mas se você vier com uma facção normal A gente não da pra fazer isso Olá Não 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 Estou esperando você Esse interno Não 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 pqts Es assists Não 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 Estão esperando vocês Nossos guerrilendos Nossos guerrilendos Os barcos tem mó adiante aqui, muito dano Cheguei carai Blinca, blinca Ih rapaz, não tem nada aqui Ah não, tem um Iridan ali em cima, acabei de ver o ponte vermelho no mapa Finalmente, a tumba de Sargeras foi encontrada Iridan só angeladinha Vocês, meus servos leais, devem permanecer aqui e proteger a entrada Se aquela guardia maldita conseguir chegar a esta ilha, ela certamente tentará nos alcançar Inclusive já estou aí Iridan Eu sabia que o encontraríamos Naive, você morreu Precisaremos lutar para atravessar as defesas das Nagas e persegui-lo Muito tempo atrás aprisionamos Iridan debaixo da terra Minha intenção é fazer isso mais uma vez Temos que nos apressar A naive é tipo aquela cena do Chaves Eu não posso mais esperar Os culpados sofrerão seu senhor E o rabo entre as patas A justiça será feita Aí ela fala Mas o verso tem que ser repetido mais 54 vezes Vamos voltar aqui para pegar ajuda Não tem como Tô com pouquíssima gente aqui Eu não quero voltar para recrutar Então Os culpados sofrerão A justiça será feita Vai ver só um pouquinho aqui Então tá suave Vês pontos de vida sem pontos de mana Do herói Por enquanto é tudo tranquilo Estamos perdendo tempo Diga o que pensa Só os Mermidon Pegue A justiça será feita Do fim se aproxima E estamos perdendo tempo E foi isso que ela disse Em posição Em posição Tenha a justiça de Deus agora A sua vez A justiça será feita A sua vez A justiça será feita Aqui é um sacrilégio contra a natureza Eu não posso mais esperar Mata, 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 mata Oh, yeah Idan A sua Kresh chegou Eu nem lembro como é que era o tom de Sagueiras do clássico